Um tionese que é insano. E temos alguém que teve uma projeção. Isso aqui é arrogante. Não fala no podcast do Fly. Está na beca do Brasa. Não fala. É arrogante. Mas isso aí não tem noção. Do quão me custou perder aquela batalha. Não só por ter perdido. Mano, eu coloquei muita coisa naquela batalha. A minha gente não pode deixar mentir. Quando eu tinha o meu primeiro round feito. Eu tive que ir para Benguela para encerrar o meu segundo round. Porque não estava a entrar. Eu precisava de paz. Tinha que ir para Benguela porque não estava a entrar. Mano, e a custos. A minha renda de casa estava nisso. Era horrível eu estar a rimar. E ser boicotado. Por pessoas que não entendem noção. Como é que foi o processo. Antes das câmaras com barras. A minha avó dependia disso. A minha avó. Os meus irmãos dependiam disso. Muita gente dependia dessa batalha. Eu perdi a noite por essa batalha. Dá uma olhada para um jovem. Que sai de Benguela. Sai de Benguela. Não tem noção disso. Sai de Benguela para Luanda. Só com a roupa do corpo. Porque ele deu conta que conseguia. Eu estou em Benguela vendo um vídeo. Eu digo. Eu consigo rimar com meus manos. Isso para mim é fácil. Eu consigo fazer isso. Fez-se uma vaquinha entre amigos. Vai para Luanda. Vai trazer o teu sonho. Vai. Eu saí de Benguela. Para o Macon. Só com a roupa do corpo. Fiquei nove horas andando no Macon. Sem comer. Sem beber água nenhuma. Nem tinha casa para viver aqui em Luanda. O irmão do meu pai vive aqui em Luanda. Pá. Cheguei. Na porta. Isso foi antes da minha primeira. Tentativa na liga contra o Coringa. Que foi reprovado. Até para acesso para T9. Para T9. Aconteceu aquilo. Não fiz caso. Eu podia muito bem. Chegar no Fly Fly. Estou passando por necessidades. Eu tenho que ir para a liga. Tenho uma pessoa assim. Estou a viver mal. Eu vi. Não. Eu vou ter que entrar para a liga por merced. Por barras. Por meu talento. Tanto que eu não entrei para a liga. Eu não baixei a cabeça. Fui indo. Fui indo. Dificuldades extremas. Eu já fiquei sem abrigo aqui em Luanda. Eu já vaguei pelas ruas sem ter um tempo para viver aqui em Luanda. O que me trouxe em Luanda. Só eu não sabe. Eu nunca abri minha boca. Foi RPL. Eu estava no Macon sem plano B. A minha gente está montando a planilha. Eu te digo, por exemplo, oce doce. Temos que ter um plano B, plano C. Mas pela primeira vez na minha vida, eu estava no Macon sem plano B. Cheguei em Luanda, na Macon, na GAMEG. Fiquei, teatro, aqui. Vou fazer o quê? O ano que eu consigo entrar para a RPL, eu assumo uma postura. Vou ser assim. Porque eu sou um jovem que passou por muitas dificuldades. E sorrir para mim não é tão prazeroso como os outros. Não é tão alegre. Mas eu passei por dificuldades extremas. O último nível de dificuldade eu já passei. Não é porque tem... Camila, eu nem falo sobre isso. Os meus irmãos... Dário, Brasa... E Hidra tem mínima noção. Porque eu já vivi com a Hidra. Ele já me acolheu para viver na casa da Hidra. Hidra tem mínima noção de o que eu já passei. Porque eu lhe contei assim, assim, a passada. Então, eu entrei para a Liga com isso aqui. Antes da minha batalha, a minha avó ligou para mim. A minha avó, mal fala português, fala um mundo. Ligou para mim. A horária é lagrimar. Vai te conseguir. E tu estás no palco a rimar. E tem pessoas a te boicotar, mano. Nem se que tem noção. O que é que tu estás a fazer? Do sacrifício. Tanto que o momento que eu parei de remoto na plateia. São nove folhas a quatro, frente de versos que decorei. Respeitem o meu trabalho. Eu podia bem, não faz porque você fala, eu passo mal, dificuldades. O próprio eu vou se comover para dar uma garra. Mas não. Eu vou rimar. Tenho que ganhar batalha porque eu sei rimar. Tenho meu talento. Vou para ali. Então, o meu emocional não está agudo até hoje. Eu tenho a minha irmã me mandar mensagem. A propina da escola, você prometeu. Como é que fica? Sim. Então, não é fixe. Respondendo, não é muito fixe. Estás a rimar para alguém. Por mim, seria assim. Não apoiem o barro. Não aplaudem. Mas que eu sou um só. Não perca. Na IPANDI TV. A trajetória de Francisco Júnior Cassova Nambi, a.k.a. Fight Bruxo. Se algum momento não disse que meus olhos te conhecerem, que eles cantorem da América, que diz, bom, não me deixa influência da minha língua nacional. Ainda me lembro, como se fosse ontem, eu tive uma batalha de experiência com Mente Mágica. Antes de Mente Mágica, eu já tinha uma batalha contra o Brasa. Para o vencedor da temporada, estava previsto lhe ser dado a motorizada. Mas, Lúcia, o Júnior lá ganhou. Eu disse, o Júnior ganhou o quê? Porque, mas, Lúcia, ganhou uma moto. Ele não anda até bem famoso. Eu não sei. Uma trajetória de resiliência. O vencedor da segunda temporada vem com tudo para a T3. Estreia na IPANDI TV.